Tô aqui pra explicar o que aconteceu nesse vídeo. Era pra ser um vídeo onde eu ia mostrar um suposto bug que eu descobri no myssgo.net, um bug que faz você lucrar muito, sério, lucrar muito, muito mesmo, multiplicar suas skins. Porém, aconteceu algo que eu não esperava. Eu vou cortar toda a parte do início, onde eu ensino esse suposto bug, e isso vai virar assunto para outro vídeo. Vocês vão começar a assistir o vídeo a partir do momento que eu tava com muita grana, que eu consegui, né, decorrente a esse bug. Comecei a abrir as caixas mais caras do site, né, as de facas, a Magic, que no final eu consegui muitas facas, eu retirei todas para o meu inventário, fui mostrar no jogo para vocês, e aí veio a grande surpresa. Uma delas, enfim, tá no título, vocês já viram? Assista o vídeo até o final pra entender o que aconteceu, porque o bagulho é louco. O bagulho é louco. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a calda do cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu sou o Sean Ryan. E seguinte, pessoal. Não é clickbait, mano. Eu realmente já faz tempo que venho estudando um suposto bug aqui no mycessgo.net. Vou utilizar esse dinheiro para abrir caixas caras e pegar itens caros. Vamos começar com uma Magic uma vez só. Só quero assistir esse vídeo aqui com, mano, pelo menos, assim, três facas legais. Três facas caras. É, isso daqui não foi bom. Vamos tentar mais uma vez essa caixinha. Eu deveria ter ficado com os itens. O mais correto seria eu ficar com os itens e retirar tudo de uma vez pra garantir o lucro. Opa, luva? É, luva não tem como reclamar também, né? Isso daqui paga e paga muito, ó. 191 dólares. Ótimo, mano. Ótimo. Vamos abrir mais uma vez aqui essa caixa. Esses itens mais caros eu vou guardar. Não vou mostrar o meu inventário aqui no site para vocês, porque eu estou tentando retirar um item faz algumas horas. Vocês não podem saber que item é esse, porque ele vai ser assunto pra um próximo vídeo. Ele não tem escolhido no mercado no momento, mas já já vai estar. E aí eu vou abrir. Vou abrir não. Eu vou retirar esse item. Ah, não. Não é possível. Aqui vai vir uma hall. Fica na hall, por favor. Não passa pra Fire Serpent. Passou pra Fire Serpent, mas ainda assim tá bom, hein? 185 dólares. Eu vou falar pra vocês que ainda assim tá bom. Vai, última vez. Aí eu vou abrir algumas caixas de facas. Quero faca top. Só Dopplerzinha. Só Tiger Tooth. Quero se eu zépá, mano. Vai ferrar. Última vez abrindo essa caixa. Vamos ver o que a gente consegue. Mas acho que vocês entenderam o bug, né? O bug é você pegar... Outra Fire Serpent? Meu Deus do céu. Toda a gente faz Serpent, hein, mano? Basicamente, essa é a brincadeira, pessoal. Um item legal. Vou pegar esses itens aqui que eu ganhei, né? As imóveis, duas a casa e fazer um contrato. Vou abrir uma caixinha de faca pra tentar uma faca top. Eu queria. A baunetinha fade. Eu ficaria feliz. Não iria reclamar. Talvez uma Doppler estaria bom também. M9. Aquecimento de aço. Opa. Que delícia, hein, mano? Perfeito, mano. Perfeito. Dá pra abrir mais uma vez? Dá. Então vamos. O que será que vem pra nós? Putz, Gut não. Ah, Gut não. Essa Gut eu vou ter que vender. Mais uma tentativa. Baioneta freehand. Também não quero. Quero faca bonita, faca colorida. Dá pra abrir mais uma vez e aí depois dá pra abrir aquela outra caixa de faca que é um pouco mais barata. Outra M9 e aquecimento de aço. Oh, legal. Tá ok. É uma faca que paga a caixa, paga muito bem por sinal. E agora a gente abre essa outra caixa que tem muita faca, porém tem como ver itens que não são facas. Tipo, não veio uma N-Tai-D, que não é uma faca. Mais fazer o que? 30 dólares, é. Vou fazer um contratinho aqui. Blaze, Asimov e a UNTai-D. A Asimov que a gente pegou no início do vídeo, abrindo a caixa do Fallen. Conseguimos uma Poseidon, legal. Fazer um contrato aqui. Olha que contrato maluco. Poseidon, Fire... Mano, não sei nem como, né? A gente tem aqui 40 pontos de bônus. Que dá pra abrir duas... Duas não. Dá pra abrir uma caixa do Devise. E é 20 pontos de bônus. Se vier uma Adopter. Oh, tô safe. Veio uma Uspinionor. Nossa, tive uma ideia. Uma ideia um pouco maluca, mas eu vou tentar. Vou colocar Uspinionor, a M4 Poseidon e uma das Fire Serpents no contrato aqui de 300 e poucos dólares. Opa! Bowie Marble Fade. Tá legal, tá bom. Já que eu quero só retirar a faca, eu vou vender tanto a Fire Serpents quanto a luva. Vou abrir mais uma vez aqui a caixa Magic. E depois eu provavelmente vou abrir duas de facas. Eu já tenho três facas, né? Duas M9s e uma Bowie. Seria bom eu pegar mais duas faquinhas. Putz, aí tá me quebrando, né, mano? A cara não é uma revolução, não. Vai, mais uma tentativa. Eu não posso falir também. Eu já deveria ter pegado aqueles itens invasados. Opa, Shadow Lager. Está ok, a faca. Vou aceitar. Eu já deveria ter pego aqueles itens invasados do site, porque era o lucro. É o que eu sempre aconselho. Mas eu sou besta, eu sou retardado. Eu sempre faço aquilo que eu não deveria. Vamos ver o que a gente consegue aqui agora. Falcon Slaughter. Não é ruim. Eu acho que paga. 130 e pouco. 121. Pagou. Pagou 40 centos. Mas está ok. Vamos agora para a nossa última abrida. Não é o nome correto, né? Nossa última abertura aqui de caixa. Para pegar uma Falcon Crimson Web. É, 99. Vou vender. E abrir essa Hyperknife para tentar pegar uma outra faca um pouco mais bacana. A Stained não é uma faca um pouco mais bacana. 80 dólares, é. Quero faca colorida. Marble Fade, Fade, Tag, YouTube, Doppler. Gosto de faca assim, mano. Faca chama atenção. Até uma Slaughter eu já estou aceitando. A Flip Lore. Mano, não tinha como fechar. Melhor do que isso. Não tinha como. Não tinha como. Será que a gente buga ainda? No Google. E no geral eu ganhei 6 facas. Deixa eu tentar retirar aqui tudo para o meu inventário. Duas eu não consegui. Mas 4 já estão sendo enviadas. A Flip Lore e a M9 eu não vou conseguir no momento. Vou retirar todos os itens. E mostrar para vocês agora no CSGO. Daquela forma que só o cachorro 367 faz. Rapaziada, olha que legal. Aqui nesse site eu consigo ver o pattern das facas que eu ganhei. Vocês viram que eu retirei do site duas M9 baioneta aquecimento de aço. As duas são well worn. O preço padrão delas é 150 dólares como vocês estão vendo aí na tela. Pouco mais. O site desvaloriza um pouco. Custa em torno de 155. Uma dessas que eu peguei é uma faca muito comum. Ela tem no seu playside 33% de azul. Já no backside 26%. Não sei se vocês repararam. Mas uma das baionetas tinha muito azul no playside. Eu chequei aqui no site. Tem nada mais nada menos que 55% de azul. Isso pessoal. Avalorizou cerca de 96 dólares. É mais né. Como eu disse o site desvaloriza um pouco. Pelo menos aí uns 350 reais por conta do azul. Ou seja, não é uma blue jam. Porque ela não tem mais de 80% de azul. Porém é uma, podemos dizer, semi blue jam. Eu tive a sorte de retirar de uma ICSGO.net. Uma M9, baioneta, aquecimento de aço, semi blue jam. Cara, mano, eu sou muito surtudo. E é isso aí rapaziada. Mano, retirei 6 facas do site. E cara, eu gostei muito dessa M9. Porque olha a quantidade de azul que ela tem. Logicamente, eu acredito que não seja uma blue jam. Porque pra ser uma blue jam, tem que ter mais de 80% de azul no playside. Só que mano, tem azul pra caramba. E é bonita. Talvez eu consiga até um overpay, né. Por conta dessa quantidade de azul. Lembrando de utilizar o cupom lá no site, né. Dog, dog1 e dog2 para participar do sorteio mensal. E é isso aí rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias. A partir das 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! E é isso aí, mano. E é isso aí, mano. E é isso aí, mano.